Let's go Mabu Não se agremita, agora eu derra, eu peço pum pum Tá lendo no meu portê, te pago no meu disfarce E tem que ter um terriero baileiro Tu tá ali a dormir, você tá em fuzil Quebra o quadril, empina, amor Fuma de moleque no viço, pra safar, ninguém te mudou Uma neire, ou então magrinho, e de lousa, ou uma puta E o começo aqui, acaba aqui, não há taba aqui, jogo pum pum E, e I drank the holy, oh, but do say get it cushy You know I've been on the edge, so you can never push it Bitches say they had my neck in person, they be pussy If my ass so small, why your nigga always lookin'